Amigos e amigas, estamos aqui na Catedral Sagrada do Coração de Jesus. Aqui vemos, olha lá, os vitrais sendo colocados, uma pessoa recolocando os vitrais. Eles foram retirados para revitalização, agora estão sendo repostos. Então, aqui a entrada da Catedral, ali a capela do batismo. Esses vitrais aqui já foram repostos, olha aí, eles foram retirados para restauração e foram repostos. Agora ali está havendo a reposição no lado esquerdo da entrada da Catedral. Veja que não está nem completo, olha aqui para cima, falta uma parte da janela. Aqui temos um profissional fazendo trabalho, ali já foi completamente reposto, olha lá, Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado. Aqui Jesus Cristo na cruz, olha aí, uma bonita imagem. Aqui temos os banheiros que estão sendo ainda construídos. Olha aí, banheiros para pessoas com deficiência. Aqui, banheiros para os homens, nictórios, olha aí, vasos, vasos. Aqui, para os homens, 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 para os homens. Aqui também é sanitários para pessoas deficientes. Aqui, para as mulheres, olha aí. então as obras ainda estão acontecendo, esses banheiros ainda não estão liberados então vamos aguardar nós aguardamos ansiosamente o término das obras aqui ainda tem um cavalete ali de obras ali vemos o Santíssimo com a rampa agora a rampa a pessoa já pode subir de cadeira de rodas antes não podia subir porque não tinha cadeira de rodas agora já tem a rampa quem tem cadeira de tem dificuldade de locomoção já pode vir ao Santíssimo adorar a Deus que bom eu venho diariamente, faço minhas orações aqui temos uma imagem de Nossa Senhora aqui diante do altar temos Jesus Cristo nosso Senhor aqui também temos imagem de Jesus Cristo sagrado coração temos aqui Nossa Senhora da Saúde aqui é o capelo do confessionário as pessoas que querem se confessar olha aí então é a catedral que ainda não teve sua obra concluída aqui um local próprio para depositar as as ofertas né e moedas olha aí a cada moeda acende uma vela então é interessante vou ver se eu tenho uma moeda aqui para colocar vamos lá então olha vou colocar uma moeda vai acender uma vela olha olha meu Deus proteja-me em todos os momentos da minha vida os meus amigos e até os inimigos para que se convertam perdoe os meus pecados me conduz um dia a vida eterna amém assim seja pois é então é a catedral sagrado coração de Jesus e ainda passa por reformas hoje é sábado 24 de abril de 2021 bom dia tem um bom trabalho aí tá um bom fim de semana então mostramos aqui um pouco da nossa catedral de Colatina neste sábado dia 24 de abril de 2021 aqui temos a sagrada família Maria José e Jesus criança Jesus menino e temos São José com o menino Jesus olha aí Shalom a paz de Cristo Jesus para todos nós a paz